Salve, salve rapaziada! Me chamo Felipe Gaspar e sou criador e organizador da Batalha do Tank da Tank Family e hoje eu vim aqui conversar um pouco de vocês sobre como monetizar o seu produto ou sua música vai ser o tema da aula de hoje agradecer também a Leia Aldir Blanc do município de São Gonçalo que está permitindo esse conteúdo e também a todo mundo que está participando pelo Zoom muito obrigado por estar acreditando nesse projeto e você está vendo no YouTube também é um projeto que a gente vem com a Batalha do Tank na intenção de desmitificar alguns conhecimentos e de tornar público para após essa pandemia, esse momento do Brasil quem quiser empreender ou quem está empreendendo na cultura hip hop poder ter uma especialização, nem que for mínima, a intenção aqui é abrir portas do conhecimento vou ter que trocar ideia André, vai um pouco para trás, deve estar pegando a câmera ali não sei se pegou ou não, mas se pegou foi legal e a aula vai ser como monetizar sua música e produção musical dando início o que é monetizar? monetizar é o ato de conseguir captar recursos ou lucrar dinheiro em cima de um trabalho seu para isso acontecer, existem diversas formas e não só a forma da música em si, mas toda o merchandising como formas que um artista, ou produtor cultural, ou fotógrafo qualquer pessoa pode monetizar suas músicas através da internet e através de formas formais existe diversas formas, no caso, para monetizar sua música vamos falar de uma música, vamos tratar primeiro como música e depois como produto mas a sua música, como eu vou monetizar ela? o primeiro padrão, a primeira forma seria o Google AdSense que seria, no caso, a forma de monetização padrão do YouTube ela é uma forma que todo mundo utiliza o YouTube quando passa aquela publicidade, um vídeo que você está assistindo você está gerando dinheiro para alguém e no caso, normalmente, é para o criador de conteúdo ou detentor dos direitos e autorais junto com a pessoa também que faz com o YouTube mas então, esse produto é a forma básica, o AdSense e como você consegue monetizar sua música através do YouTube? antigamente era liberado, hoje em dia existem pequenas regras para você tornar o seu canal monetizado você tem que alcançar, se não me engano, 4 mil horas de conteúdo assistido e mil inscritos em um período de um ano é uma meta que não é tão fácil para quem está começando do zero mas também não é difícil então, existem diversas estratégias para conseguir bater esse número mas é um número que tem que alcançar a partir daí você consegue monetizar sua música lembrando, sua música não pode ter direito a autorais de outras pessoas tem que ser totalmente criação sua, produção sua e você ser o detentor caso tenha outros detentores, como o direito autoral eles podem te dar tanto um strike no YouTube que é derrubar ou pegar toda a monetização então, se você for usar algum instrumental ou qualquer produção, uma coisa importante é a gente se organizar por quê? porque se tiver um contrato na compra do beat você tem o resguardo dessa propriedade musical então, você quando for ganhar dinheiro você tem que ter o dono do conteúdo você não pode ganhar dinheiro se você não for o dono do conteúdo a não ser que ele te atualize que ele deixe, a não ser que ele deixe você, tá ligado? exemplo disso é os canais de corte, de fluke os próprios podcasts estão liberando os cortes com algumas regras e aí consegue nesse quesito de produto de vídeo, consegue mas o de música tem que ser tudo seu e o seu produto musical, a primeira forma, é o AdSense e também tem a segunda plataforma que hoje é o maior ganho de todos os artistas que é a plataforma de stream é a stream, se considera-se Deezer, Spotify Apple, Apple Music entre todos esses processos, é um stream então, ela é diferente do YouTube o YouTube é considerado como vídeo, vídeo stream mas no caso da parte do stream, mesmo é o Spotify o Spotify, normalmente elas tem um pagamento maior devido a diversos fatores comerciais e posicionamento de empresa normalmente o teu view numa stream vale mais do que no YouTube mas lembrando que também no YouTube é uma rede popular no qual você pode ter acesso tem que ter uma conta coisas que no Spotify tem várias limitações e são serviços pagos tem até formas gratuitas mas normalmente são serviços pagos então a monetização do valor de dinheiro vai ser diferente daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre YouTube e aí eu vou explicar um pouco melhor hoje eu estou falando agora da forma de monetizar através da internet normalmente por publicidade o básico seria o Google AdSense e as plataformas de stream uma coisa importante para ressaltar que para você ter acesso hoje a uma plataforma de stream você tem que estar ligado diretamente a um agregador existe alguns projetos do Spotify que ainda não tem que ainda não foi finalizado e você, o próprio criador, consegue subir então normalmente quando você está em uma agregadora exemplo, network ou distribuidora musical tudo isso normalmente você perde uma porcentagem varia entre 30% a 20% e infelizmente para subir para o Spotify hoje, como músico não tem outra forma sem ter em uma agregadora como uma música pro uma ONU RPM entre diversos networks que existem aí a gente pode depois falar sobre network mas especificando também nesse assunto agora, além desses produtos que no caso são de propagandas como se chama o Propang existe o conteúdo que no caso é a venda a compra direta do fã numa plataforma no iTunes Music e comprar sua música no celular normalmente ela é menos utilizada mas acontece e ainda é uma monetização superior nesse sentido porque é uma compra direta em vez você compra por 50 centavos de dólar ou um dólar e aí o cara compra a sua música pra poder ouvir a hora que quiser no celular dele é muito raro acontecer mas existem artistas que tem faturamento legais mas é o menor faturamento não chega a ser 3% no faturamento digital mas é uma coisa que dependendo da sua escala da sua proporção pode ser algo que possa dar bastante retorno financeiro agora além no caso eu estou falando de músico então lembrando todas essas ideias Spotify normalmente sobe áudio então adaptando essas ideias dessas aulas anteriores essa matéria anterior se você for um criador de conteúdo por exemplo por exemplo um podcast que está na moda hoje você pode subir esses áudios pela stream só o áudio e aí também criar assim uma nova receita a dica que eu dou é todo artista produtor tem que ser hoje em múltiplas plataformas porque por exemplo o próprio Facebook paga então todas as redes sociais que pagam você tenta migrar seu conteúdo porque o seu conteúdo já está feito seu único trabalho vai ser migrar eles para outras plataformas que não vai ser um trabalho dos grandes então eu recomendo sempre estar em todas as plataformas estar onde o público esteja a qualquer hora existe até estratégias meio mano tem cara que consegue fazer propaganda em qualquer lugar e propaganda é a alma do negócio esses são os meios digitais existe agora os meios físicos vou dar um exemplo agora de um artista recente o Matuê por exemplo ele fez um merchandising uma coleção de camisas referente a um produto musical no caso o produto não é a música o produto é a camisa mas está vestido e atravestido atravestido não mas está tudo conceituado no conceito do CD dele então o CD está fazendo publicidade para o produto dele existe temas publicitários mas no caso ele está fazendo uma auto publicidade isso no caso com certeza se for bem sucedida vai ser a maior forma que um artista consegue monetizar o Matuê mesmo comentou no Twitter meio milhão de faturamento e um dia lógico é o Matuê a proporção gigante mas independente ou não você pode vender seus produtos físicos o mais normal é um boné uma camisa mas existe diversos artistas que já tem um shopping inteiro uma marca inteira de roupa atrás do seu produto que é ele por exemplo o Felipe Hatch tem uma loja inteira com diversos produtos com vários drops o Matuê agora o Teto o Teto na primeira música single já lançou 5 merchandagens e no caso é a merchandagem mas não é a merchandagem um produto de terceirizado é uma merchandagem de produto seu então é uma empresa secundária não é uma forma fácil de aplicar porque como é uma forma muito difícil tem que ter uma estrutura muito grande tem que ter conhecimento tem que ter estrutura de produção de camisa tem que ter capital de giro para investir mas é uma jogada que bem sucedida é a melhor forma possível e se você for um evento o seu produto físico por exemplo no caso da batalha do tanque a gente tem produto físico nosso que no caso é o bar o bar do evento está rolando então tipo é um produto físico mas é um produto de bem de consumo se você for um evento tudo que você puder acrescentar e conseguir controlar para poder monetizar monetizar no caso fazer dinheiro é válido então no caso de um evento é um bar nem que for uma roda um bar pequenininho venda de cigarro seda espaço publicitário mas principalmente essa venda dos produtos a gente está falando de produto mas existe milhares pode ser tanto o HQ como o Matuê como o Caneca como o Jô Soares por exemplo não é exatamente música mas é uma personalidade artística tem milhões ganhando milhões com as Canecas do Jô tá ligado? por quê? porque não é ele que fez mas você pode ou você fazer aí você vai ter o máximo do lucro possível ou você vender a patente ou terceirizar tem empresas que compram patentes por exemplo de caderno eu não sei se foi o caso do Xamã mas vamos dar um exemplo eu vi que o Xamã lançou uma linha de caderno provavelmente uma empresa do ramo chamou ele para fazer esse projeto e ele ganha royalty em cima das vendas mas talvez ele não tenha todo o controle a produção isso é uma forma que tipo assim você vai ter um sócio que vai trabalhar para fazer a parte que você não quer você vai ganhar menos lucro mas vai ser mais fácil então tem que adaptar situações em situações proporções em proporções e tudo isso vai avaliar com a quantidade de vazão que você dá não adianta você fazer mil camisas e você não ter vazão para cem você vai acabar tomando um prejúio financeiro tudo isso tem que fazer uma contabilidade individual mas os produtos físicos são uma renda muito maior do que o digital e quando eu falo produtos físicos também pode se considerar como um artista ou como um produtor a venda de serviços e os clientes como o show a maior monetização de qualquer artista sem dúvida é o show o show é onde tem os maiores faturamentos onde tem toda uma equipe por trás normalmente um show como um artista como PK ou Orochi envolve de 10 a 14 pessoas então sim o show é a parte mais lucrativa e é considerado também um produto físico de apresentação de prestação de serviço então existem essas três formas que eu falei até agora mas ainda existe um mundo um mundo então eu vou tentar aqui nessa aula abrir a cabeça de vocês e pensar nossa tem como ganhar dinheiro com isso lembrando você vai ter que ir mais a fundo porque não é uma aula que em 40 minutos eu vou te garantir um conhecimento que isso aqui é dias e semanas tá ligado mas uma coisa importante tá ligado é a venda de produto físico e a venda de produto digital uma coisa importante é o sobre o produto digital é você ter o ecádia no caso você pegar suas letras musicais ou seus projetos e registrarem numa academia de letras é gratuito fazer isso e isso te libera acesso ao ecádia uma coisa que quase ninguém sabe toda música que bate no digital 13% do valor do digital é retido diretamente pro ecádia pros compositores normalmente o ecádia ele protege os compositores então esse é um acordo que existe pouca gente sabe mas às vezes quando você ganha 100 dólares numa música você não ganhou 100 dólares você ganhou 113 e você não sabe que 13 dólares tá em algum lugar que você pode pegar diversos artistas que eu conheço conseguiram não pegar um direito autoral desse grande fora que se sua música tocar no Big Brother ou ter uma execução pública ou até mesmo em boate que não é o caso que acontece porque ele acaba não pegando o ecádia mas o certo seria na teoria então ela te registra toda essa exibição da sua música você arrecadar a tua parte financeira que é uma coisa que poucos artistas tem acesso hoje mas é algo muito importante quando você tem grandes números isso gera muita coisa por exemplo o ecádia é o dinheiro equivalente ao rádio quando sua música toca na rádio então quando você toca na rádio você ganha um dinheiro de publicidade grande que se você estourar um hit tiver milhões de acessos nossa vai ser incrível vai bater um número considerável hoje o digital acaba sendo um pouco maior pelo nosso gênero especificamente mas agora considerando o mercado total imagina quanto um sertanejo quanto um cara desse no mainstream quanto que eles falem de direito autoral e ecádio então toda música tem que ter um processo de música ou produto a melhor coisa irmão se garanta registre veja todos os detalhes técnicos gaste um dinheiro de um tempo mas se estourar isso vai se resguardar e vai ter a sua propriedade intelectual você não pode pô tem artistas que criam produtos e não registram e oportunistas aparecem e registram sobre ele e acabam ganhando dinheiro em cima de criações que não foram feitas então atenção nisso André espere um favor dá uma olhadinha no tempo da bateria tem quantos gelões na sala 7 família espero que vocês estejam gostando 15 minutos 15 minutos perfeito então agora a gente vai falar um pouco sobre a parte publicitária a parte publicitária gera um valor significativo no caso a publicidade é quando você por exemplo vende um produto usa a sua moral conceito para tentar divulgar algum produto espaço publicitário ou divulgação existem diversas formas eu vou falar aqui sobre primeiro a forma de permuta que é a mais padrão no início da carreira e as formas que eu acredito seja mais correta e também como criar valor comercial nesse produto que não é nem produto físico nem produto digital na real é um pouco dos dois é espaço publicitário é publicidade no caso existe até faculdades direcionadas nisso existem diversos escritórios diversas agências então é um tema bem complexo mas é muito legal e na parte publicitária normalmente existe a forma que a pessoa entra em contato para fazer uma divulgação você não precisa ter muitos seguidores para começar a fazer suas primeiras publi mas normalmente você tem que ter alguma influência digitalmente ou presencialmente ou do seu produto ou do seu evento para poder ter um interesse e essa forma como eu falei antes no caso do Matuê no produto físico a diferença da publicidade do produto físico não é nenhuma porque você pode fazer publicidade de qualquer coisa mas a diferença principal é que no produto físico naquele caso eu estava citando principalmente quando um produto é seu de alta de merchandising então em vez de estar fazendo uma publicidade para um produto de terceiros por um valor x ou percentual de vendas você está fazendo a publicidade para o seu produto e maximizando assim o máximo de um lucro de uma publicidade caso você tenha uma influência grande dando um exemplo se você tem uma camisa que custa 80 e o seu lucro da camisa é 45 reais e vende mil tu faz 45 mil reais no digital é muito difícil fazer isso e o cara que tiver uma influência grande sei lá 200 mil seguidores 300 mil com público engajado consegue tranquilamente alcançar esses números e criar assim grandes impérios exemplo Jovem Nerd por exemplo não é tanto de música mas é um canal de Youtube que começou a criar os produtos dela e vender e hoje é um império um conglomerado gigante de empresas de impérios gigantes na internet e nos produtos físicos e a publicidade normalmente a pessoa entra em contato com você ou a agência para poder divulgar um produto existe a forma de permuta que no caso é você ganhar um produto para divulgar normalmente é a primeira forma de abordagem inicial quando você está começando e não tem tantas publicidades é legal fazer mas pensem bem antes de fazer porque você vai estar associado àquele produto uma coisa que eu sempre digo é tente fazer publicidade do que tem a ver com o seu público e você vai conseguir engajar porque aí vai ficar tão bom para você e vai ter mais chance de repetir aquela publicidade quanto também do cliente gostar e querer pagar de novo é uma mão de duas vias é você e a agência ou você e o produto então tem que fazer sempre o melhor para divulgar o produto além disso existe como formas por exemplo música publicitária o que seria uma música publicitária no caso de artista é quando uma Itaú por exemplo te contrata para você fazer um jingle comercial isso aí são os maiores valores astronômicos no rap eu não lembro se você lembra de alguém que chegou a fazer uma música comercial publicitária teve um estudante ah é o estudante por exemplo fez a maquininha Tom que no Rio aqui tocava direto esse comercial e aí ele consegue tanto o dinheiro do ecard quanto da publicidade então é uma coisa e o valor fechado normalmente então no caso da permuta eu acho interessante você avaliar bem para você pensar no produto que você quer divulgar e se você quer se associar e se tem resultado normalmente na permuta pode ser tanto por percentual no caso o cara te mandar o produto para você divulgar aquele produto muito utilizado por exemplo com comida tipo a gente brinca no meio musical como se fosse o cartão de crédito do artista ele passa tudo numa história e acontece isso então por exemplo uma comida divulga no story e aquela comida não foi paga pela publicidade essa é a forma mais banal inicial existe também por exemplo de uma venda de um produto online um hipoproduto no caso de comissão você hoje pode por exemplo ir num site como Monetiza e pegar a comissão de algum produto que você acredite que seu público tenha interesse ao invés tem comissão de 30 20 até 50% e você divulgar para o teu público e ganhar comissão isso no caso entra como marketing digital de infoprodutos mas funciona e existe artistas e produtores não tanto no meio da música mas em outros meios que acabam fazendo dinheiro comissionado em infoprodutos então a publicidade é um mundo mas normalmente numa permuta ou você pega a porcentagem do produto ou ganha o produto mas o mais normal é o produto quando você for fazer uma negociação sempre se resguarde e deixe tudo assinado descrito se puder assinar contrato é lógico você não vai assinar um contrato com uma publicidade de 100 reais acaba sendo um valor menor não tem necessidade mas agora um produto caro uma negociação cara sempre se resguarde comercialmente empresarialmente e lembre-se não seja CPF seja CNPJ nesse caso vai te ajudar muito dá uma olhadinha pra mim 21 21 hoje em dia também existe o site de salve que é um pouco polêmico no mundo do hip hop mas por exemplo normalmente é um site no qual um fã compra um vídeo específico do seu normalmente não é publicitário é tipo um vídeo pra vamos dar um exemplo o André é muito fã de um roqueiro e eu compro um vídeo de um roqueiro dando parabéns pra ele como uma forma de presente não é tão popular no Brasil ainda mas nos Estados Unidos existe um mercado gigantesco com diversos atores de Hollywood e de séries renomadas tipo o cara do todo mundo odeia o Chris o pai o Terry ele tá lá entre outros acaba sendo uma receita diferente lembrando esse tipo de receita é uma receita mais hardcore como assim hardcore não é uma receita que você com 10 mil vai conseguir fazer uma monetização significante ali isso aí já é pra um patamar um pouco maior eu tô aqui passando tudo mas mostrando as possibilidades você tem que avaliar sempre aonde está o seu momento da carreira e aquela realidade e na permuta também pode existir no caso os apoios apoios são pessoas que te apoiam pro espaço publicitário seria como se fosse uma permuta mas às vezes pode ter valor financeiro e não é só produto no caso entra como um pequeno patrocínio e existe também os patrocinadores no caso são patrocinadores são marcas normalmente de médio a grande porte que tem interesse em se associar mas também pode ser o Joãozinho das Neves da Mercearia tudo vai depender do seu momento e da forma que for pra um artista sempre é importante a capital financeira pra poder investir no seu sonho nos seus projetos e também tomem cuidado com quem a marca vocês vão se associar porque vocês vão estar associados vocês quando assinam um contrato ou estão divulgando uma marca vocês têm responsabilidade então existe muitas pessoas que divulgam marcas de roupas pirateadas uma coisa é você falar que é réplica outra coisa é você não falar e está enganando o seu público então não queira enganar o seu público o seu público é seu principal foco você faz música ou produz pro seu público então sempre tente ser fiel a eles eu sei que a vida às vezes é foda atrapalha mas sempre tenta ser fiel ao seu público porque é ele que te leva aos lugares e tudo isso aqui que eu estou falando é escalado algumas coisas vocês vão como produto digital e produto físico vocês podem fazer já no começo mas o produto digital é obrigatório tu fazer que é a primeira forma de monetização além dos redes sociais como o youtube existe também facebook entre outras redes sociais então quanto maior o lugar que você consegue monetizar aquele mesmo produto é melhor hoje uma mesma batalha hoje gera as vezes conteúdo em 3 ou 4 plataformas diferentes pode ser menor em outras pode mas eu estou trabalhando nelas crescendo e cada mês está virando uma quantia um pouco maior 10 dólares vai para 20 vai para 30 e grão em grão a galinha enche o papo tem que começar pequeno tem que começar pequeno pela realidade que você tem tá ligado e depois eu vou ser expandindo abre as perguntas para o pessoal falta pessoal se quiser conversar trocar uma ideia agora perguntar sobre essa aula eu vou dividir um pouco em dois vídeos para ficar um pouco melhor para vocês depois no youtube libera aí as perguntas vê se tem alguma aí e aí falei tudo bonitinho falei tudo certinho eu sei que pareceu um pouco embolado gente mas tipo assim não é embolado porque é um tema muito gigante cada área que eu falei é um universo à parte então nessa aula de introdução eu estou mencionando no caso são mais focados em artistas mas pode também ser executado várias dessas ideias em produtos marcas empresas canais de youtube e afins então isso vai variar de você tá ligado e lembrando pegue esse conteúdo e estude o ecard você vai ter que entender o ecard como se cadastra como cadastra sua letra como registrar seu projeto como que faz uma patente de um produto se você inventou um produto novo como que faz uma patente e isso é necessário e se você puder desde o início começar fazendo esse processo vai te ajudar muito e sobre o digital é a primeira primeira forma de ganhar dinheiro normalmente é digital porque é o mais fácil é menos capacidade de conseguir tem que ter menos como podemos dizer menos dinheiro capital de fluxo para poder começar tá ligado e aí André alguma pergunta tá aberto aqui as perguntas tá aberto um canal criado do zero precisa de um certo número de inscritos e views ou vídeos para ser monetizado eu vou falar um pouco mais dessa aula que a gente vai começar logo em sequência mas um canal do zero para ser monetizado tem que bater hoje uma regrinha que normalmente é mil inscritos e quatro mil horas o youtube trabalha muito com a plataforma pensando em horas horas que pessoas assistiram o seu conteúdo então sim tem que bater essa meta antigamente aos três anos eles liberaram para todo mundo e você conseguia monetizar do zero o seu canal era uma maravilha mas eu acho que eles não estão conseguindo dar atenção e controle a tudo isso e aí voltar a nossa regra nova antes era outra regra o youtube sempre muda mas hoje o que está valendo é isso se alguém começar agora o MC agora é do zero está começando a querer arrumar alguma fonte de renda qual a melhor forma certa para ele começar a monetizar uma forma de renda é olha vou ser realista vamos considerar vou considerar do zero zero sem ninguém você só vai conseguir atingir as pessoas do seu lado então vamos considerar um tamanho mínimo de uns dois mil três mil seguidores com uma parte de quinze por cento engajado que é o primeiro nível que chega é lógico que tem o digital mas o digital tem um delay de pagamento de dois meses é um processo demorado o que eu recomendaria já recomendei para alguns artistas que estão no começo ao invés de participar de rodas ou tentar criar o seu produto nem que for cinquenta camisas e tentar vender cinquenta camisas por mês e vamos dar um exemplo se você tem um custo de vinte e cinco reais e vende ela cinquenta tu faz vinte e cinco de lucro por exemplo cálculo de padaria e você conseguir vender cinquenta vai dar duzentos vai dar mil duzentos e cinquenta já é um dinheiro maior do que o digital daria e lembrando sempre fazendo digital a primeira recomendação seria tentar fazer um produto seu de pequeno porte e tentar vender aos seus associados seus fãs e a galera ali seria a forma mais rápida tu tem algo acrescentar nesse ponto André tu acha que seria a melhor forma né a melhor forma de conseguir mais dinheiro com menos tamanho tá ligado porque se você tem um público de três mil pessoas e sei lá tem trezentos engajados tu tem uma uma capacidade de venda pra trezentos duzentos então você vende cinquenta camisas depois faz logo depois outra leva volta que ela leva e pouco a pouco vai pegando esse capital que entra investe uma parte investe em marketing tem tudo a crescer é e hoje em dia também tem plataformas como aquela de venda de cursos que você pode usar um número de e também tem a plataforma de venda de cursos como eu falei que é comissionada tipo a monetize que você pode vender um produto mas normalmente eu recomendaria mais o produto físico eu acredito que o produto físico pro mercado da música seria mais acesso uma camisa tá ligado do que um infoprodutos avaliando o mercado específico de música se você for um criador de conteúdo pra youtube pode ser o que for tá ligado então esses mercados é tudo network né tudo é network então atenção nos contratos comerciais do preço do produto se for fazer atenção nos seus direitos físicos do ecad também que ninguém sabe você pode estourar uma música amanhã do nada para um artista novo lançar seu primeiro trabalho você acha melhor lançar por um canal de alguma produtora que já tem visibilidade ou por ele mesmo olha casos e casos no canal da produtora depende qual o tamanho da visibilidade da produção eu acho interessante sim lançar pela produtora mas eu acho muito mais importante pelo teu canal mas depende eu acho que às vezes no primeiro momento pode ser uma produtora para criar um público para você para tentar migrar para o seu canal o que eu não recomendo é você somente ir na produtora direto mas se você tiver algum acesso a uma produtora que tenha engajamento de 10 vezes superior ao seu do início sei lá você vai garantir que você bate mil e a produtora vai garantir que você bate 15 mil 30 mil eu recomendaria inicialmente da produtora ir sincronizando com o trabalho no teu canal mais uma pergunta isso aqui é bem técnica se eu gerar o meu ISRC preciso de alguma agregadora para distribuir meu som e mesmo se eu precisar distribuidora sabe dizer se há alguma redução na divisão de lucros com a agregadora ou gerando o ISRC eu só resguardo o direito da obra fonodrata é o I isso é muito importante gente que é uma pegadinha que muitas gravadoras fazem em muitas plataformas quando você não gera o seu ele gera um automático por exemplo de uma distribuidora e nesse automático elas se incluem e pegam porcentagem disso então é muito importante você criar o seu código porque nesse caso é diferente por exemplo esse código é tipo um código de registro da música digital como se fosse um CPF da música digitalmente falando então é importante você criar porque quando você registra é somente seu quando a agregadora cria automático normalmente elas pegam as porcentagens algumas não mas a grande maioria pega a porcentagem e isso não quer dizer exatamente referente ao dinheiro de quanto vai dar de stream isso quer dizer referente ao dinheiro que entra como ecard como direito autoral como código como produtor fonográfico como produtor fonográfico só volto a pergunta dele no caso é que foi meio complexa aqui ele foi mandando três perguntas se eu gerar o meu ISRC preciso de uma agregadora para distribuir meu som hoje normalmente vai precisar para subir no Spotify uma agregadora existe outras formas manual como CD Baby que você paga um valor físico e ganha 100% de royalties e existe a forma da agregadora o normal é agregadora existe como fazer sem agregadora que é um processo muito complicado que eu não vou conseguir explicar mas existe sim o próprio berro do cartel conseguia fazer mas normalmente é uma agregadora ou um CD Baby que você paga um valor específico pela música às vezes tem projeto com CD Baby se não me engano é 5 dólares ou 7 dólares por música e aí você ganha 100% dos royalties e também tem que avaliar os prós e contras da agregadora nesse sentido se a agregadora estiver junto contigo e também estiver colocando em partes musicais em playlist vale a pena se ela estiver cagando para você melhor fazer seu corre direcionado a agregadora também divulga a agregadora também divulga quando quer quando tem interesse aí está perguntando no caso precisando da distribuidora há alguma redução na divisão dos lucros? uma distribuidora normalmente ela pega a porcentagem dela de distribuição de varia de contrato a contrato tem distribuidores que pegam valores absurdos como 50 mas o padrão no mercado que você conseguiria hoje qualquer pessoa conseguiria por exemplo numa plataforma dessa pelo site manual seria de 30% que eu já acho uma facada existe negociações em mim é um pouco melhor mas tem de 20% tem de 15% 10% até 5% já vi mas é muito raro mas sim ela sempre pega uma parte do bolo ela se sustenta disso então tem que avaliar muito bem porque às vezes independente da situação vale mais um CD Baby nesse ponto o ISRC ele só resguarda o direito da obra fonográfica? ele resguarda o direito e também a captação da obra é uma coisa importante é bom ter pode gerar receitas futuras então é bom ter tanto ela quanto o registro da música na academia de letras para recolher o ECA de tudo eu não sou o maior especialista do mundo mas eu tenho uma noção legal porque eu já quebrei a cabeça legal nesse ponto então é mais ou menos isso é muito bom você gerar o seu gere sempre o seu eu deveria até gerar mais de uns mil porque como às vezes tem um patamar pequeno 10 mil stream acaba tendo preguiça mas o ideal se você conseguir gerar gere e tipo assim não é difícil gente você vai demorar sei lá 3 dias se matando para estudar no máximo para entender todo o assunto foi muito obrigado a todo mundo que assistiu essa aula essa aula no caso foi como monetizar sua música ou seu produto ou sua produção muito legal espero que tenha gostado lembrando esse conteúdo pode ter também atualizações novos drops além dos vídeos da aula a gente vai fazer futuros drops e informações então pô esse curso está sendo bem legal esse projeto e agradecer todo mundo que está acompanhando deixe seu like compartilhe divulgue para quem quer se especializar é um projeto totalmente gratuito aqui embaixo na descrição tem toda a informação do nosso grupo privado de tudo então só entrar em contato me chamo Felipe Gaspar e até mais vamos lá